Vaga! Mundo! Vagam, galera, para o que aconteceu com os lados do Grandverse? E se você não deixou o joinha, deixe seu joinha. Lembrando que na descrição nós temos aí o link da nossa maravilhosa... O que, Jean? A nossa loja, onde tem camisa, caneca, mousepad, calcinha, não sei... É cueca, boné, luva... Tem tudo, o que não tem vai chegar, confere lá, porque alguns dos itens são limitados. Então pode ser que mais cedo ou mais tarde não tenha mais. Aí não... Ah, eu queria! Não tem, não tem. Porque é sempre assim, quando acaba, todo mundo quer. Quando não tinha, você queria. E agora que tem, depois eu pego. Mas aí, depois eu pego, pode acabar. Tá certo? Por exemplo, uniforme, essas coisas, entendeu? Outros são coisas promocionais que pode não ter mais. E acabam virando depois itens de colecionador. Tá certo, então? É... É isso aí. Lembrando que também as pessoas que comprarem correm o risco de receber a gente em casa pra tomar um café. Eu tô armando em sua casa na vida real. É, é isso aí. Olha lá. Então, no episódio de hoje, o que eu vou fazer, Jean? Vamos fazer uma caverna, porque a gente precisa de... Aqui o projeto de caverna, do Jean. Projeto de mina. Mas antes disso, Cris, vem cá ver um negócio que eu fiz aqui pra você não remover ele sem querer, ó. Tá vendo esses trequizinhos no chão? O que é isso? Uma tal de turnipe, uma planta. Eu não sei se esse treco tá crescendo, mas tem um monte aqui, ó. Tem um aqui, um aqui. Tá ok. Parece que esse treco, quando você come, você ganha mais vida. Oh. Tipo, vida extra, sabe? Olha só. Tem aqui um level up. Então vai. Então vamos ver se esse treco cresce. Deixa eu gravar aqui a nossa coisa, vou ficar olhando. Você cava do lado aí, ó. Opa, já achamos alguma coisa aqui, ó. Ok, vai cavando aí igual a mim. Deixa eu só colocar aqui umas tochas. Cadê? Tocha. Ok, vou colocar. Pô, já colocou aí, vagabundo? Rapaz, eficiência, né? Tô procurando minha tocha aqui pra colocar, porque ele já tá colocando. Tá rápido. Pô, mas tá muito escuro isso aqui, velho. Mais uma. Olha isso. Pô, o que que é isso, meu Deus? Não tá certo. Caraca, a gente não vai chegar na pedra, não? É, é que a gente tá fazendo, né? De uma forma mais elitizada. A gente vai fazer bagunçada, que nem as minhas escavações. A gente já tinha alcançado já o submundo. Ó, alcançamos já o nível da pedra. Será que vai ser muito importante pra gente, velho? Pra gente poder achar... Olha aí, já tá fazendo bagunça aí, ó. Não tô nada. Não tá, não. Não tô, não. Tá botando um degrau aí, Cris. Não tá botando nada. Não tá botando nada. Você colocou o degrau de volta? Pelo menos stone a gente vai ter pra caramba agora, Cris. Ó, chegamos aqui no outro nível também, de... Bedrock. Eu quero muito apertado, mano. Fazer mais alto isso aí. Sim. Opa, Obesidian Node. Vou colocar um Obstecto aqui. Ok. Obstecto? Tem mais de um? Tem mais um Obstecto aí? Um Obstecto. É que eu coloquei Obsidian Obstecto, sabe? Sim. Eu tenho aqui também, viu? Pronto. Ó, nice. Tem um atrás ali também, eu acho, hein? Olha. Tem não? Olha lá, não tem. Ok. Tem dois aqui. Deixa isso aí e vamos trabalhar então. Aí quando a gente precisar... Remove mais em cima, tá, Jean? Pra não ficar batendo a cabeça quando pular. Tá pensando na gente vir fazendo isso de baixo pra cima. É mais fácil depois. Primeiro a gente cava o básico pra baixo. Depois a gente vem arrumando o teto. Vamos fazer bonitinho, Jean. Fazer bonitinho é quem fala. Gabundo. Opa, chegamos em outro nível aqui. Limestone agora, hein? Caraca, a gente podia achar mais Obsidian, né? Carvão, ferro. Seria bom, hein? Pô, já tô achando bom demais a gente ter achado dois Obsidian. Sim. Se bem que se eu não me engano nesse jogo... Vai, vai... Deixa eu ver aqui. Você tá mais próximo de mim, eu acho. Seu Maria, falta três minutos aqui ainda. Será que não é tanto, não? Se bem que nesse jogo, Cris, eu acho que a Obsidian é mais fraca que o Metal, viu? Ah, é? Sim. Ah, sim. Porque a Obsidian liberou primeiro, né? Só tem mais duas tochas, velho. Nossa, eu tô cheio de pedra aqui. Cadê carvão agora? Carvão, você é mais tocha. Opa, achei uma Siltstone que eu não posso descer mais, Cris. Chegamos no limite. Precisa de próxima luva, que é a de Obsidian. Uhum. Agora vamos voltar fazendo um testozinho aqui bonitinho. Que eu já fiz, né? Já fez aqui do meu lado também? É lógico. Competência. Por isso tá demorando aí. Não faz as coisas direito. Tudo zoado. Pô, eu faço embaixo, você faz em cima. Uhum. Uhum. Pegou bem isso, né, velho? Ok. Quer dizer, não dá pra descer isso aqui? Não dá. Preciso de... Ah. Preciso de apareceu nova. Que material é esse? Fala? Siltstone. Ah. Esse aqui usa pra fazer alguma coisa. Agora a gente precisa ver... Vamos ver quanto tempo falta pra ficar. Então a gente tem duas alternativas. Nós podemos fazer o... Ixi, acho que não. Eu ia falar pra gente fazer o Obsidian Mining Cell com as Obsidians. Porém, ainda faltaria o Mushroom. Tudo bem, isso aí pode até ser fácil de achar. Mas falta o Magnetite. O Magnetite eu não sei que a gente vai pegar isso aí. Então eu não faço a mínima ideia. Bom, o que a gente pode fazer é cavar para o lado. Sim. Quer cavar pro lado lá embaixo? Ainda falta dois minutos. Eu tava pensando antes de começar a cavar daqui, da onde surgiu essas. E lá pra baixo. Fazer... Ó. Tu vai fazer pra um lado aqui, ó. Vem aqui. Dois pra direita e eu faço dois pra esquerda. Olha lá, rega o escadão. Como é que é que eu ainda não entendi essa ideia. Um... Dois. Viu? E aí vai descendo. Ah, pra fazer isso aqui bem largo? Isso. Beleza. Porque nessa altura já o Show Beside não pode ser que ache também aqui. Além, vai ficar largando. Aí um dia a gente vai ficar uma escadaria, tipo do... Da Penha, né? Da Penha, não. A escadaria tem lá do lado da Bahia, rapaz. Qual que é o nome? Da Penha. Baiana. É Penha? Sem lagres? Não, a escadaria... Tem uma escadaria lá. É uma famosa, velho. Escadaria famosa. Que eu não sei o nome. É tão famosa que eu não sei. E agora faz a direita, viu? Corte em cima e embaixo, ó. Pode ficar tranquilo. Vou fazer assim. Tá com bagunçada aí que você faz aí, ó. Opa, que que é isso? Ah, fóssil. Achei que tinha achado aquela pedra lá, hein. Caraca, eu vou ficar cheio de bedrock e pedra. Essas pedras não vai faltar mais pra gente, velho. Isso é certeza. É não? Um monte? Isso é absolutamente absoluto. Tá pegando aqui do meu também, vagabundo? É que você é muito lerdo. Eu tô te ajudando. Nossa senhora. Que otário, meu. Que se pode. Ah, que otário. Que otário. Tô te ajudando que você é muito lerdo. Nossa senhora. Esse amigo. Opa. Minha parcela tá indo pro saco, velho. Esse aqui é fácil de fazer, então tá de boa. Ok, já estamos chegando ali embaixo. É, a gente não cavou nada, na verdade. Já deu de cara com esse negócio. Sim. Talvez dê pra contornar ele, não sei. Vai saber, né? Aí o treco é contornável, a gente não sabe. Né? Ah, mas eu acho que não é não, porque é muito grande isso aqui, velho. Olha lá. Opa. Ah, não. Talvez, Chris. Olha aqui. Contornou, é. Mais ou menos. Foi cavando aqui assim do lado, vamos ver. Vai que dá. Vai que dá, né? Aqui não tá danando desse lado. Opa, achei essa lactite aqui. Outra pedra diferente, hein. Ó, mais um obsidian aqui, Chris. Boa. Quer pegar? Vou pegar. Se você tiver, pode colocar aí, ó. Ah, eu tenho também. Vamos lá. Coloquei. Um monte. Achei pelo menos quatro aqui. Boa. Carvão mesmo não achei. Tá vendo essa pedra outra nova aqui também? Está lactite? Não dá pra pegar. Não dá pra pegar essa não. É. Aqui. Não vai dar pra descer mesmo não, velho. Não, né? A gente vai depender muito dessas zumbiazinhas aí, então... E tentar encontrar aquele magnetite. Opa. Gestone Cell is low durability. Achei mud aqui, velho. Carvão também, hein. Carvão a gente está precisando. Achei mud, velho. Sujeira. Opa, achei mais duas obsidian aqui. Vai pegando aí. Acabou meus extractors já. Na verdade, tem isso. Tem carvão aqui também, Chris. Se puder vir em casa, se tiver sobrando aí. Não é carvão não, mano. Obsidian já vai ser mais útil. Deixa eu ver se eu tenho pra pegar esses carvão aqui, então. Cadê? Preciso de Stone Slab, velho. Tem, mas está lá em cima. Por que eu vou deixar esse treco lá, velho? Vai aqui. Bom. Deixa eu ver quanto tempo falta. Ok, já peguei alguns. Vamos fazer umas tochas aqui que está necessitado. Não dá ideia. Onde vai esse bicho aqui? Ah, vou fazer tochas sem coisa com essa moça. Prontinho. É, pra baixo a gente não vai conseguir passar meu não, Chris. Não, né? Não. Agora a gente tem que saber onde que dá essa pedra estranha, né? É, o que vai ficar faltando mesmo é a gente descobrir aonde vai dropar o... O Magnetite. Essa pedra. Que talvez não seja com essas... Precisa de um recurso melhor. Então, enfim. Bom, vamos voltar lá. Vamos pegar aqui as Obsidian. Tá certo? E aí a gente vai... Vai em busca depois do Magnetite pra gente poder continuar aí avançando. Deixa eu já coletar aqui as Obsidian. Vamos ver. Ó. Quantos que deu? Seis de cada. Olha aí. Ih, tinha outro Obsidian aqui. Não vi. Ó. Beleza. Então, depois a gente volta aí pra coletar os outros recursos. Combra já! Camisa! Combra já! Caneca! Combra já! Mousepad! Combra já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique em já! Clique na descrição! Combra já! Clique em já! Clique em já! Clique em já!